Me ajudei lá pra minha rainha Vem pra cá, Ramon Costa! Vamos cantar, meu Oliveira! Sucesso, dono Melzinho! Cadê a alegria da caminhada, dono Melzinho? Alô, meu governador! Meu amigo Cássio Cunha Lima! Ame aço da família Cavalho de Socorro, pra você! E nós é a minha sucesso! Deixe a porta aberta quando for sair Quem sabe muda de ideia e vai querer voltar Vai ver que de repente a raiva passa Eu vou estar aqui, esperando por você Feche a porta, não diga nada Mas se for embora, vou enlouquecer Se vai prosseguir Tenha coragem, não olhe para trás Porque vai ter um homem apaixonado Que está chorando até demais E vai pedir pra você, por favor, não ir embora E vai pedir pra você não sair de porta fora Se vai prosseguir Tenha coragem, não olhe para trás Porque vai ter um homem apaixonado Que está chorando até demais E vai pedir pra você, por favor, não ir embora E vai pedir pra você não sair de porta fora Mais um sucesso, Belão e Vé! É a carta! Esse é o sucesso do Sul, mais o Rocha Léu dos Jornalos Esse é o cara, viu? Esse é o das coisas Mr. Mano na guitarra Pela Vinhãozinha, o Rocha Léu do Sul do Brasil Escrevendo essa carta de amor Ouvindo a canção Que nos fez chorar Ela segue te dizendo assim Volta, vem pra mim Não posso mais viver assim Os retratos na parede são Lembranças do amor Que acabou As marcas desse amor em mim Não conseguem segurar Meu amor Responda logo, diz que vai voltar Quem não me esqueceu Que na sua mão não vai ter fim Como aquela canção De amor Responda logo, diz que vai voltar Quem não me esqueceu Que na sua mão não vai ter fim Como aquela canção De amor Meu amor Meu amor Meu amor Olha a rebaladinha dela Vai Vocês querem mais? Que na sua mão não vai ter fim 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 Obrigado.